As BR-116, 290, 470 e 471 estão em manutenção nesta semana. Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Confira a lista de trechos em obras. BR-116, trecho metropolitano, do quilômetro 195 ao 270, chamada Picada Café Canoas. Sondagem do pavimento. A equipe irá aferir se o serviço foi realizado de acordo com as normas técnicas do DENIT. A ação acontece em ambos os sentidos. Ainda na BR-116, do quilômetro 276 ao quilômetro 400, trecho de Porto Alegre a Camacuã. Serviços de conservação em ambos os sentidos. Do quilômetro 319 ao 332, em Barra do Ribeiro. Serviços de restauração do pavimento em ambos os sentidos. BR-290, do quilômetro 141 ao 143, na cidade de Eldorado do Sul. Serviço de reparos mecanizados, em ambos os sentidos. Do quilômetro 170 ao 190, entre Butchá e Minas do Leão. Roçada da faixa de domínio em ambos os sentidos. Do quilômetro 201 ao 204, em Rio Pardo. Serviço de reparos mecanizados, em ambos os sentidos. Do 210 ao 220, em Pantano Grande. Serviço de micro-revestimento. Do quilômetro 216 ao 220 da BR-290, em Pantano Grande. Remendos mecanizados. Na BR-470, do quilômetro 297 ao 366, de São Jerônimo, a Monte Negro. Serviço de conservação e manutenção. E na BR-471, do quilômetro 148 ao 197, de Santa Cruz do Sul, a Rio Pardo. Serviço de conservação da rodovia e faixa de domínio.